Ela vem para comparecer ao curso Barry Grayson Torso. Você já ouviu falar nisso, Marcos? Ei, eu estava lendo aqui sobre isso. Que coincidência. Ah, aqui está. É preciso ter mesmo dinheiro para frequentar aquele curso. Veja aí, onde a elite emagrece. Vidalite, um programa de dieta líquida combinada com aulas de ginástica dinâmica. Parece que ela vinha recebendo esses Vidalite pelo correio, né, Marcos? E agora vinha aqui para frequentar as aulas de ginástica. Depois do almoço eu preparo o quarto de hóspedes para ela. Ótimo. Ela pode ficar aqui o tempo que quiser, contanto que não tome mais aquelas pílulas. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Isso, parançando o corpo Isso, muito bom, muito bom História de hoje Dieta para emagrecer 1, 2, 3, 4 Distribuição Columbia Pictures Television Gestão Brasileira Herbert Richard Marilyn, veja, veja isso aqui Oito páginas inteiras no The Beverly Hills Derry é um astro Ah Mas isso é ótimo Cat, vá para destruir Derry Deixa que ele venha aqui, por favor Tudo bem Dê-me, Jason E seu professor Idônio guru da alta roda Planiza o império para a ginástica Eu não disse Aquele agente de imprensa vale seu peso em ouro Ah, o seu planizador é perfeito Qual foi a reação lá no salão? Ah, perfeita Elas estão loucas para investir o dinheiro dos maridos na gente Sabia que nos levaria ao sucesso Tudo isso é um conjunto, é claro Meu carisma e personalidade Mas o plano Vidalice e a ginástica fazem sucesso Ah, não esqueça sua sócia silenciosa Você pode ser carismático, meu queridinho Mas isso aqui é o que faz com que voltem sempre Ela chegou Bessie chegou, paixão Vem cá Vem cá Dá o meu sorvete Está ótimo Obrigada Seja bem-vinda Obrigada Está maravilhosa Eu estou me sentindo ótima Muito melhor do que me sentindo naquele hospital horrível Ah, nem lembra Eu nunca vou esquecer o que você e Jonathan fizeram para eu me ajudar e me livrar de tudo Que isso, querida Só me lembra isso É a minha priminha favorita Oi, Jonathan Ela chegou maravilhosa Jim, você vai adorá-lo Você tem certeza Ah, Jim, você podia ir comigo para me dar uma forcinha Tá bom, vou te dar uma forcinha Tino, o que você acha? Não estou sensacional? Oh, Audrey Hepburn Você que se pude Vai, agora, agora, acelerando Vai, 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 vai Mais depressa Mais depressa Segura a peteca Vamos Isso, muito bem Um, dois, três Tendou o ritmo, hein Pessoal Um, dois, três Um, dois, três Quatro, cinco Seis Isso Isso Bora Firme Isso Vai pro foro Isso Tá bom Tá bom O que é que houve? O pessoal está no ritmo quente Eu falei com a Jim hoje antes da aula E ela se ofereceu para proporcionar a recepção para os investidores e seus... Ah, ótimo Ela é uma das mais entusiasmadas Se você tomasse a dosagem dela de Vidalite, poderia acabar com a minha depressão Ah, aqui está a nossa lista de convidados E acabo de pensar em acrescentar uma missão Ah, sim, sim Ela veio com aquela jovem herdeira de São Francisco Betts Bar, não é? Betts está tomando nossa fórmula especial umas duas semanas E eu dobrei o dólar E até semana que vem ela estará louca para isso Aham, e acha que a amiga dela também estará disposta A amiga dela é James D. Hart Aham? Aquela lá é a senhora Jonathan Hart Indústrias Hart Aham, a única coisa que tem de gordo é a conta bancária dela E acha que nós poderíamos emagrecê-la, não é? Certo Oh, Jennifer Você deve ter perdido uns 5 quilos Ai, meu Deus, eu sinto cada quilo do meu corpo Vem comigo que eu quero que você conheça a Beryl Merlin Era gerente dele Merlin Ah, Uri Ai, quero te apresentar minha prima preferida Jennifer Hart, Merlin Gantt É um grande prazer conhecê-la, senhora Hart Bery, senhora Hart Bem-vindo ao curso Tostar Muito obrigada Muito obrigada Beryl é simplesmente louca por Vidalite Bom, ela é a primeira a pedir Vidalite pelo correio E está se dando muito bem Preciso tirar a sua pressão arterial Quer nos dar licença um minutinho, senhora Hart Mostra para as instalações, Beryl Ah, é claro, por aqui, senhora Hart Ah, senta Ah, está legal Beryl, você deve saber que Tostor, no momento, está precisando de dinheiro de investidores, não é? Sim, umas meninas me disseram que querem organização nacional Eu acho isso ótimo E conseguimos o dinheiro necessário É por isso que vamos dar uma recepção para investidores na semana que vem Claro que estamos esperando que você contasse Ah, eu não podia faltar, eu acredito demais no Barry Você é muito gentil Será que os Hart também gostariam de ir? É uma ótima ideia, eles vão adorar participar disso Deixa comigo, Merlin Ah, eu não aguento acompanhar a Beth Ela tem uma energia de manhã à noite que dá inveja Ela parece animada Está perdendo bastante peso Há quanto tempo já nesse regime? Há uma semana, que não me engano Ela é um amorzinho Já falou com você que quer investir no Torso? Ela já sugeriu isso umas duas vezes Eu estou sentindo que nós vamos ter que ir a alguma recepção esta semana Eu também Se eu sobreviver Queria ter a energia dela O bom acontece que descansar também é bom Acho mesmo Uhum Barry não é o único que tem um plano para modelar o seu corpo Sim, essa de abrir a academia Olha só Olha só O que tem um plano para modelar o seu corpo Sim, essa de abrir a cabeça Não. Ah, elas estão prontas para as rações Só mais alguns minutinhos Tá bem Oi, Beli Oi, Beli, entra aí Beli, eu... Sei que parece estranho Mas o que contém o Vidalite? Quero saber a fórmula E está tendo problemas com a fórmula? Não, problemas não Mas está sentindo uma coisa que eu já senti antes Uma espécie de tonteira Tá entendendo o que eu quero dizer? Não, eu acho que não, Beli Ora, mas você está se dando tão bem com o programa Eu sei, mas é que eu não tenho mais fome nenhuma E à noite eu não consigo dormir, fico tremendo Ah, querida, seu corpo está passando por algumas mudanças Só isso vai se adaptar com o tempo Ah, você não está sabendo Mas no verão passado eu adquiri o hábito de tomar a vitamina Ah, para emagrecer A sensação que eu tinha é a sensação que eu tenho agora com o Vidalite Ora, mas é estranho Meu médico tem sido muito cauteloso Ele não permite que eu tome nem cafeína Ah, eu... Eu estive pensando Será que você podia me dar a fórmula para eu dar para o meu médico ver? É só para eu ficar mais tranquila Ah, é claro Ah, obrigada Ah, aqui está a fórmula Eu tenho certeza que o seu médico vai nos dar a aprovação total Ah, eu não quero que pense que estou desconfiando Por favor, Beth, nem mais uma palavra Sabe, o que você está sentindo é uma coisa muito natural Não é nada demais, nada, nada Aham Vem até aqui, senhora, para poder respirar um pouquinho, está bem? Ah, está legal Deve para lhe trazer o seu Vidalite Tchau Tchau Até logo, Beth Até logo Ótimo Nós pegamos uma ex-viciada que reconhece os sintomas Nada de pânico Vamos apenas dar a ela uma fórmula inocensiva de agora em diante Eu acho melhor mudarmos o resto das formas Ah, claro E permitir que ninguém compareça mais à recepção dos investidores Ah, e nossos rendimentos vão emagrecer muito, não acha? Não, vamos nos preocupar só com Beth e Bar E não se assuste Tudo isso estará terminado até o fim da semana Confie em mim Eu confio Ah, bom dia para todos Bom dia, meu amor, está linda Obrigada Você viu Beth agora? Nem devia me perguntar Ela esteve no torce e voltou para o exercício às seis horas Neste momento está na quadra fazendo aquecimento Não é possível Alguém deveria controlar a garota Se fosse um cavalo de corridas, nesta hora eu seria milionário Deixa eu dar uma pulinha até lá Paixão, eu estou precisando... Escuta Pelo panorama visto daqui, sua silhueta está impecável Obrigada Eu acho melhor eu desistir agora Finalmente eu já acordei um tempão Puxa Eu não sei ter visto você levantar tão cedo E essa energia toda você sempre teve, Zé? Não, eu nunca tive Mas esse vidalite é bárbaro, Jean Complexo de carboidratos, proteínas, tem tudo E o meu médico já deixa eu usar, sabe? Você falou com ele hoje? Falei sim Você está pronto? Está se sentindo bem, né? Claro que estou É uma longa história, Jennifer Eu te conto mais tarde Depois que eu te derrotar, vamos? Fica combinado assim Nesse ritmo, eu acho que esse jogo vai ser bastante rapidinho Algum problema, Beth? Eu estou bem Continua Está sentindo alguma dor? Pelo amor de Deus O que houve? Meu braço Está para mim Beth Beth Jonathan Mark Jonathan Quando ela sairá do estado de coma? Precisamente não Mas sabemos que vocês a trouxeram para cá há tempo Ela não é jovem demais para ter um ataque do coração? Sim, mas disse que estava de dieta e fazia muita ginástica Este tipo de tensão, somada a um desequilíbrio químico, geralmente provoca problemas cardíacos Anfetaminas, anfetaminas, anfetaminas realmente podem afetar seriamente o equilíbrio químico Anfetamina? Desde o verão passado que ela não toma pílulas? Eu acho que está tomando de novo Foi o que acusou o exame de sangue Eu não acredito Sinto muito Por que não vão para casa descansar? Aqui não há mais nada que possam fazer Por favor, doutor Eu gostaria de estar aqui quando ela acordasse Eu acho que o doutor tem razão Vamos embora para casa Voltamos amanhã para ela Beto Subá teve um ataque cardíaco Está em coma no hospital Feche a porta Feche a porta Como foi que aconteceu? Ela estava jogando tênis Aí caiu na quadra Você deu a ela uma dose muito forte, Beto Isso é muito bom Não vai poder contar a eles o que desconfia E os exame de sangue a essa altura já sabem que estava dopada? Está tudo bem Vou pensar que ela voltou a tomar as pílulas Vamos continuar como antes Vamos mandar flores Flores? Que conversa é essa? Está tudo perdido Estragamos tudo Minha carreira, este curso Os privilégios Acabou tudo Calma, calma, querido Você também andou tomando Vidalite? Ora, ninguém sabe de nada ainda Então diz Beto não se recupere E se ela sobreviver? Se contar aos Harci o que nos disse hoje de manhã? Ora, sim, sim Só temos que tirar para vir Agora escute com calma Estamos quase para pegar um milhão de dinheiro dos maridos dos atrasos Quem disse que precisamos ficar aqui para entregar a mercaderia? Pegamos o dinheiro e fugimos? Ora, e por que não? Será como se saíssemos para um passeio? E pense bem, velho Você, eu e um milhão de dólares no rio longe de tudo isso Já imaginou? Tchau 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 Amém. O que você achou? Nenhuma aspirina. Por que voltar a aspirina? Você estava indo tão bem com o Vidalista. Tudo agora começa a fazer sentido. Toda aquela energia, a falta de apetite, o nervoso. Eu sabia que estava preocupada com alguma coisa. Iamos conversar depois do jogo. Disse que havia falado com o médico hoje cedo. Então eu vou ligar para ele e verificar. Vamos. Se ela estava tomando pílulas, talvez o curso pudesse me informar melhor, não acha? Eles vão dar aquela recepção para os investidores amanhã. O curso estará fechado. Eu acho bom a gente ir lá. Olá. Oi. Pode deixar que eu vá no pílulas. Aham. Oi. Boa tarde. Olá. Ah, sim, meu filho. Tinha em Márcia. Ela perdeu 13 quilos e eu reservei para ele de 100 mil. Já imaginou? Ai, Deus, Rafa. Ah, oi. Como vão? Como vai, senhora Rafa? Sei lá, Deus. Ela tem 5 de chave dos exercícios. Abaixe a cota para 100 mil. Qualquer problema diminuiu para 50. 50? O que eles estão fazendo aqui? Eles devem estar muito satisfeitos com o sucesso. É, parece que o tesouro do Vidalice vai ganhar alguns quilos. Ah, mas que prazer. Eu sou Gina Halsted. Eu me lembro de você, Jane. Esse deve ser seu marido Jonathan. É isso. Ah, a Beth me falou tanto sobre você. Ah, como está a pobrezinha? O médico tem muita esperança. Ah, esse é o livro torço. É uma oportunidade maravilhosa, não é? Você sabia que eu já perdi 10 quilos? O que vocês acham? Maravilhosa. Ah, obrigada. Todo mundo que conheço adora Vidalice. Eu me sinto tão animada o tempo todo. Eu me sinto tão cheia de vida. Eu espero que vocês sejam generosos. Beth também adora. Ah, coitadinha. Eu tinha o coração fraco. Sabe que eu também tinha problemas cardíacos. Eu tive reumatismo, tive colite, até começar a tomar Vidalice. Ah, eu adoro, eu adoro. Olha, eu tenho certeza de que Barry Grayson agradece seu entusiasmo. Ah, Barry. Ah, que estupidez a minha. Que falta de educação. Eu esqueci de apresentar a vocês nossos convidados, minha honra. Eles estão logo ali. Ah, eu tenho que correr, senhor. Para coitado do melão de Malibu. Eu nunca vi alguém tão animado com uma dieta líquida. Ah, sim. Ah, os Harts estão aqui. Eu quase esqueci de me dizer. Eu vou falar com eles. São tão simpáticos. A senhora e a senhora Harts, que bom que vocês viram. Barry, Barry. Isso, meu marido. Muito prazer. Olá, como vai? A senhora Harts, muito prazer, Barry. Como isso é, Beth? Continua na mesma. Mas temos muitas experiências. Obrigada pelas coisas. De nada. Foi um prazer. Nós tentamos falar com o médico lá no norte. Ele disse que a corrente sanguínea dela estava saturada de afetamina. Foi o que provocou o ataque cardíaco. Essa não. Beth teve um problema com pílulas. Pensamos que já havia superado, mas não superou. Ah, eu sinto muito. Não faz ideia de onde ela poderia ter arranjado as pílulas. Nós não conseguimos encontrar uma. Não, eu não sei de nada. Não. Mas, nesta circunstância, senhora e senhora Harts, certamente agradecemos aos dois serem vindo aqui. Divirtam-se bastante e queiram me desculpar, por favor. Obrigada. 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 Não, não, não. Não toque nesse golpe. Eu, meu Vidalite, pergunte de champanhe e tuco, o que quiserem. Com licença. Para quem não chega nem perto do bar, ela está, sem dúvida, animadíssima. Esse tipo de energia não te lembra ninguém, não, amor? Duas coisas foram encontradas no sangue de Betsy. Vidalite e anfetamina. Agora, suponhamos que no Vidalite tem anfetamina. Explicaria por que não encontramos nenhuma pílula. E por que toda essa gente está tão ansiosa para fazer um investimento? Por que Gina Halsted está subindo pelas paredes? Não, eu estou me sentindo tão bem agora. Por que você não vai assistir a apresentação, enquanto eu vou verificar o Vidalite particular de Gina Halsted? Eu vou. Senhoras e senhores, muito obrigado. Nossa, esse público é mesmo uma beleza. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a todos por terem vindo. Agora, eu vejo que todos estão com os nossos folhetos. Então, vamos ver o que podemos fazer para tirar aqueles números do papel e movimentá-los. E vai! Meu filho, eu tomei muito champanhe. Onde é que eu encontro leite, hein? Tem ali na geladeira. Se você acompanha. Obrigado. Onde é que eu encontro o papel e movimentá-los. Onde é que eu encontro o papel e movimentá-los? Olha lá. Onde ele arranjou aquilo? É o de cima. Se mandar analisar, teremos um senhor problema. Não vai. Vai haver uma pequena mudança de programa. Vamos lá? Ah, muito obrigado. Muito obrigado, Cass. Palmas para Cass, hein? Isso. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado a todos. E neste momento, eu tenho o grande prazer de apresentar a vocês a força que movimenta a companhia Torso. Nossa gerente geral, Marilyn Gantz. Obrigada. Obrigada, obrigada, Barry. A força que movimenta é uma boa maneira para descrever a rotina diária de exercícios que organizamos para as nossas duplas torsos. Barry? A força que movimenta é uma boa maneira para descrever a rotina diária de exercícios que organizamos para as nossas duplas torsos. A força que movimenta é uma boa maneira para descrever a rotina diária de exercícios que organizamos para as nossas duplas torsos. Comentários, é claro, para a versão dos principiantes. Por que será que nós nunca fazemos essas coisas, hein? Porque sempre arranjamos coisa melhor para fazerem juntos. Ótimo, ótimo. Aqui isso não dá em nada. Seria grossiríssimo sair com os grandes filhos que disseram uma contribuição única. Eu acho que não. Depois de quatro, cinco de ar, é porque é o seu limite. É muito simples. Você vale isso, não. Vamos, é realmente muito fácil. Não, não, não. Não, não. Calma. Querida. Calma, meu amor. Calma. Figure bem. Não me solte por nada, sim? Por favor, afastem-se todos. Ah, senhora Hatch, graças a Deus que está salva. Eu estou bem. Você vai recuperar o fôlego. Muito obrigado, mas tudo acabou bem. Ah, coitadinhos, que loucura. Que coisa horrível foi acontecer até a sexta baixa. A senhora Hatch, lamenta profundamente. Posso fazer alguma coisa? A senhora Hatch. A senhora Hatch. Eu vou levar agora a senhora Hatch. Oh, graças a Deus. Ah, desculpe, senhora Hatch. Eu não sei como me desculpar pelo que aconteceu. Olha, para mim, eles estão desconfiados. Deixem de serem desconfiados. Contanto que não tenham a prova. Eu compreendo perfeitamente como se sente o Hatch, mas eu não tenho provas. Há uma moça em estado de coma? Nós quase morremos, não é só o que precisa? Um ataque cardíaco não é um crime, senhor Hatch. E pelo que sei, um tropeção também não é. Isso simplesmente não justifica o mandato de busca e a apreensão do... Como é que se chama isso aí? É vigamite, vig... Vidalite. Isso não é uma teoria, Denise. Bom, mas não há crime, não há testemunhas, não há provas e não há depoimento. Bess nem voltou a ser ainda. Isso está me parecendo um crime, Denise. Eu compreendo como se sente, senhora Hatch, de verdade. Nós investigamos essas duas pessoas, essa Marilyn e esse tal de Barry Grayson. Não há nada contra eles. Nem mesmo uma infração de trânsito. Minhas mãos estão atadas. Agora, se esta moça recuperar a consciência e ela puder depor, então teremos alguma coisa. Vamos torcer para ela se recuperar, Denise. E obrigado por ter vindo. Até logo, senhora. Você disse que o dinheiro todo estará disponível para ser sacado amanhã às nove? Perfeito. Obrigada. Vamos pegar o voo de onze horas. Se até lá os Hatch não descobrirem alguma coisa. Não ficaram com o viso de Vidalite e Gina, mas podem arranjar com outra pessoa. Por que a duas horas todo mundo está com fórmulas inoxicidas, puras e sem adulteração? As provas desceram pelo esgoto. É, a menos que alguém tenha um vidro antigo no fundo da geladeira. Barry, por favor, agora estamos tão perto. Se pudermos aguentar apenas até amanhã cedo, estaremos mais ricos. Um milhão e meio de poes. Por que eu fui concordar com você? Tudo o que eu queria era uma carreira legal e progredir. Esta cidade está cheia de homens musculosos e insalva-fusos. Você não teria uma chance. Não, senhora nossa pequena, Esther. Agora, tudo o que temos a fazer é torcer para que Beth se continue em coma até amanhã, ao meio-dia. Não, obrigado. Vou tentar encontrar mais tarde. Até logo. O médico não estava. Vai voltar à tarde. Eu gostaria muito de saber o que ele conversou com ela naquela manhã. Sabe o que me deixa furiosa, amor? É a atitude do temente. Que tipo de provas ele necessita? O tipo das que nós perdemos ontem. Amor, eu tive uma ideia. E se telefonássemos para os investidores e arranjássemos o Vidalite comigo? É, o único problema é que o tal Vidalite é preparado diariamente. Tenho certeza de que, a esta hora, Barry e Marilyn já modificaram a fórmula. Mas tentar não custa nada. E isso vai me tomar grande parte do dia. Eu vou tentar falar com o médico de Bethesda do escritório e falo com você depois. Tchau. Tchau, Max. Até logo. Se não podemos dar ao temente uma prova concreta, teremos uma prova líquida, mas... Acabo de falar com Sheila Harden. Adivinha só. O quê? Jennifer Hart está telefonando aos nossos clientes, perguntando se não tiveram nenhum sintoma estranho desde que estão tomando Vidalite. Ah, não tem importância. Eu já lhe disse que todos os remédios são inocentes. Aí é que está o problema. Alguns clientes estão alucinando a luz. A senhora Petri telefonou. Está toda trêmula. E Marcia Isens está com visão dupla. É, o que você disse? Ora, eu fiz a culpa. Olha, fornei senhores. Muito bom. Mas ninguém vai acreditar no tempo bastante para darmos o fora. Não quando o Jennifer Hart está botando minhocas na cabeça das pessoas. Temos que fazê-la parar. Bom. Se o Jennifer Hart quer provas, então nós vamos ter que dar a ela. Até? Ela passou bem o dia. Estamos com muita esperança. Segundo o especialista, ela deverá se recuperar muito breve. Vou deixar vocês duas sozinhas. Obrigada, doutor. Alô? Alô, senhora Hart. Aqui é a Mary Miguel. Ah, sim. Mary. O seu mordomo me disse que poderia encontrá-la aí. Como está a Betsy? Ela já acordou? Não. Ela está na minha vida. Na verdade, eu estou telefonando por causa dela. Encontrei uma coisa de Betsy quando estava limpando o armário dela no curso. O que foi que encontrou? Talvez seja melhor que ela tenha. Acho que isso explica algumas coisas. Tá bom, eu já vou pra ele. Obrigada, Mary. Clara Hart. Não, não, não. Ela está na sala dela e nós já estamos fechando. Sim, eu sei. Ela me telefonou perguntando se eu poderia vir aqui. Ah, obrigada, Jeff. Senhora Hart, obrigada por ter vindo. Eu não queria falar nisso pelo telefone. Encontrei isso no armário de Betsy. Então... Eu sinto muito. Ela estava tomando tiro mais outra vez. É, o que está aparecendo. Ela estava muito excitada nas últimas duas semanas. E tá? Tá. Eu não sei. Você não pode acreditar. Eu não entendo. E eles disseram quanto tempo poderá ficar em coma? Mary, eu sinto muito. Eu sei que você já está em casa. Eu estava... Eu estava me sentindo tão mal. Eu estava fazendo compras no Neymar Marcos. Eu fiquei muito puta. Sente-se aqui. Eu vou chamar o seu marido. Ele está viajando. Vem cá, meu Brasil. Eu vou buscar um site para ela chamar. Eu... Eu quero algo. Eu vou lhe tragar. Juna. A... A fonteira que você falou... Não passou? E orou? Não. O meu pico e o meu braço... Isso não é muito. Muito. Então, se eu for assim... Pronto, filho. Aqui está a sua arma. Ela está tendo um ataque cardíaco Não, eu não creio que seja nada tão sério como um ataque cardíaco, senhora Hatch Ela vai ficar boa Pois eu acho que deveríamos chamar uma ambulância É, talvez tenha razão Com licença Outra vítima, e Jennifer Hatch está lá juntando os pedaços O que é que se faz agora? Vamos matar as duas Você é louca? Eu estou resolvida a pegar aquele avião amanhã com um milhão e meio de dólares Mesmo que eu tenha Que matar duas pessoas para que isso aconteça Três pessoas Ninguém vai matar mais ninguém, me dê esta arma Vamos Tudo bem, senhora Hatch Liguei para o médico, ele vai encontrá-la na casa dela Na casa dela? Obrigada, que não vai deixar lave-se ainda, está bem? E o hospital? Bom, ele disse que ela tem sempre essas crises Que não é nada grave Obrigada por sua ajuda, senhora Hatch Eu vou com ela Realmente não é nada grave, senhora Hatch Será que eu não me fiz entender? Eu vou trazer o carro para a porta da frente Ah, ótimo Vem comigo Vem Então ela Tinha certas reservas quanto àquele líquido da dieta quando falou com o senhor naquela manhã Sim, sim, muito obrigado, doutor Não, 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 não De um modo geral, ela está passando bem Acerto Ah, muito obrigado Até logo Residência de Hart Alô, Max Não chegou, senhora Hatch Algum recado? Sim, você pode dizer a ela que parece que a nossa teoria está certa Eu falei com o médico de Betis em São Francisco e o Vidalite pode conter drogas Eu acho que a senhora Hatch agora está no curso Ela foi ao Torso? Por quê? Aquela moça telefonou e disse que tinha uma coisa sobre Betis Que poderia explicar tudo Mas esta hora a senhora Hatch já deveria estar em casa, não é? Max Telefone para o Torso agora mesmo E diga a Jennifer que saia de lá correndo Eu já estou indo para lá Tem alguém aí? Senhor Hatch Cadê a senhora Hatch? Ah, ela acabou de sair O carro dela está lá fora Ah, ela foi com o Barry e o Mary Sabe para onde foram? Para a casa dos Halstead A senhora Halstead não se sentia bem E sua mulher achou que ela teve um ataque cardíaco Um homem chamado Max ligou para aqui Pode ser ligado A secretária está ligada Essa linha externa? É, aperte o primeiro botão Max Olha, aí tem uma pasta do Torso Dentro dela tem uma lista de nomes Procura o nome Halstead E depois dá o endereço para o Tenente Draper E diz a ele para ir para lá E manda uma ambulância Tchau Oi, amor Cadê? Té Você já vai melhorar Ela está aqui orando Cadê o médico? Você não disse que ele viria aqui? Ah, sim Ele disse que havia um remédio no quarto dela Eu vou buscar E eu vou buscar água Por favor, responda Qual é o seu médico? Doutor Malone Na minha bolsa Por favor A situação está piorando cada vez mais Eu acho bom largar tudo e fugir Fugir sem o dinheiro? Só são mais algumas horas É, e a senhora Halstead O que vamos fazer com ela? Malone Doutor Malone, por favor É Jennifer Hart Eu sou o telefone Então eu estava certa Certíssima Carbom e Gina Scarabou Se a levarem para o hospital Na pior das hipóteses Será a fraude Por que acha que vamos aceitar o pior? Por favor Gina não sabe de nada Palavra Ela não poderá incriminar vocês O que custaria chamarem uma ambulância? Ela tem razão A gente podia chamar uma ambulância É aqui o cenário Não deixaremos pistas E voltaremos ao curso A senhora Halstead Não será encontrada Até o seu marido voltar E você? A boba, senhora Halstead Voltou aqui para recuperar O que tinha em sua bolsa Vamos Como é que você está? Eu Eu estou melhor Eu estou melhor Eu Jennifer Ora, dois partes é melhor do que um Mas ela vai ficar melhor Obrigada pelo relatório Médico Mas o que realmente veio fazer aqui Foi ajudar a sua mulher A procurar os seus objetos pessoais Se eu fosse você Não começaria a traçar planos Para o futuro, Marilyn A polícia já vem aí É claro que sim Logo depois dos fuzileiros E da cavalaria E você cometeu muitos erros, Barry Ou talvez ela tenha feito por você Não ligue para ele Ela já falou Se pararmos agora Será apenas fraude Olha, nós poderíamos Viver no Rio como reis Me dê essa arma Não é uma sensação muito boa de segurança, é? Me ajuda Me ajuda Me ajuda Por favor Me ajuda Sobe Desmerado Sobe Levanta Me levanta Sabe de uma coisa, amor? Eles tinham razão O Rio é lindo nessa época do ano Isso é o máximo em sobremesas aqui no hospital Dieta Já estou farta de dieta Nós falamos com o médico Ele disse que você pode ir para casa amanhã Ah, isso é maravilhoso Todos têm sido tão bons para mim, Jonathan E quanto a Barry e Marilyn? Barry e Marilyn vão pegar uns... Dez anos Vamos pensar então Eles vão vir todo dentro do mundo Para organizar uma nova dieta de pão e água Eu não sei, mas isso é para sobrar a tal Barry Como assim? Perdi cinco quilos nesse coma Agora eu posso tomar o sorvete que eu quiser Ela tem razão A coisa que eu mais adoro é sorvete Posso comer? Ah, tem outra coisinha a mais Obrigada, amor Biscoito de chocolate E até semana que vem ela estará louca para investir Aham, e acha que a amiga dela também estava disposta a investir? Aham A amiga dela é James de Hart Aham, aham Aquela lá é a senhora Jonathan Hart Indústrias Hart A única coisa que tem de gorda é a conta bancária E acha que nós poderíamos emagrecê-la, não é? Certo Oh, Jennifer Você deve ter perdido uns cinco quilos Ai, meu Deus Eu sinto cada quilo do meu corpo Vem comigo que eu quero que você conheça a Beryl Merlin Era a gerente dele Merlin Ah, Rory Ai, quero te apresentar minha prima preferida Jennifer Hart, Merlin Gantt É um grande prazer para me sê-la, senhora Hart Beryl, senhora Hart Bem-vindo ao curso torcida Muito obrigada Muito obrigada Beryl, você é simplesmente louca por Vidalite Bom, ela é a primeira a pedir Vidalite pelo correio E está se dando muito bem Preciso tirar a sua pressão arterial Quer nos dar licença um minutinho, senhora Hart Mostra para as instalações, Beryl Ah, é claro Por aqui, senhora Hart Ah, senta Ah, está legal Beryl, você deve saber que Drosso, no momento, está precisando de dinheiro de investidores, não é? Sim, umas meninas me disseram que querem organização nacional Eu acho isso ótimo E conseguimos o dinheiro necessário É por isso que vamos dar uma recepção para investidores na semana que vem Claro que estamos esperando que você contasse Ah, eu não podia faltar, eu acredito demais no Barry Você é muito gentil Será que os Hart também gostariam de ir? É uma ótima ideia Eles vão adorar participar disso Deixa comigo, Merlin Ah, eu não aguento acompanhar a Beth Ela tem uma energia de manhã à noite que dá inveja Ela parece animada Está perdendo bastante peso Há quanto tempo já é nesse regime? Há uma semana, se não me engano Ela é um amorzinho Já falou com você que quer investir no Torça? Ela já sugeriu isso umas duas vezes Eu estou sentindo que nós vamos ter que ir a alguma recepção esta semana Eu também Se eu sobreviver Queria ter a energia dela O bom acontece que descansar também é bom Acho mesmo? Barry não é o único que tem um plano para modelar o seu corpo Que massa de abrir a academia Que massa de abrir a academia Que massa de abrir a academia Tem uma com um milhão e meio de dólares Mesmo que eu tenha Que matar duas pessoas para que isso aconteça Três pessoas Ninguém vai matar mais ninguém Me dê esta arma Vamos Tudo bem, senhora Haas Liguei para o médico Ele vai encontrá-la na casa dela Na casa dela Obrigada, Tess Que não vai deixar lá você ainda, tá bem? E o hospital? Bom, ele disse que ela tem sempre essas crises Que não é nada grave Obrigada por sua ajuda, senhora Haas Eu vou com ela Realmente não é nada grave, senhora Será que eu não me fiz entender? Eu vou trazer o carro para a porta da frente Ah, ótimo Vem comigo Vem comigo Então ela Tinha certas reservas quanto àquele líquido da dieta Quando falou com o senhor naquela manhã Sim, sim Muito obrigado, doutor Não, 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 não De um modo geral Ela está passando bem Acerto Muito obrigado Até logo Residência de Hart Não chegou, senhora H Algum recado Sim, você pode dizer a ela Que parece que a nossa teoria está certa Eu falei com o médico de Betis em São Francisco E o Vidalite pode conter drogas Eu acho que a senhora H Agora está no curso Ela foi ao torço? Por quê? Aquela moça telefonou e disse Que tinha uma coisa sobre Betis Que poderia explicar tudo Mas esta hora a senhora H Já deveria estar em casa, não é? Max, telefone para o torço agora mesmo E diga a Jennifer que saia de lá correndo Eu já estou indo para lá Tem alguém aí? Sra. Husted Cadê a senhora Husted? Ah, ela acabou de sair O carro dela está lá fora Ah, ela foi com o Barry e o Mary Sabe para onde foram? Para a casa dos Husted A senhora Husted não se sentia bem E sua mulher achou que ela teve um ataque castigo O homem chamado Max ligou para aqui? Pode ser ligado A secretária está ligada Essa linha externa? É, aperte o primeiro botão Posso fazer alguma coisa? Eu vou levar agora a senhora Husted Desculpe, senhora Husted Eu não sei como me desculpar Pelo que aconteceu Eu... Olha, para mim Eles estão desconfiados Deixem que fiquem desconfiados Contanto que não tenham Eu compreendo perfeitamente como se sente, senhor Husted Mas eu não tenho provas Há uma moça em estado de coma? Nós quase morremos Não é só o que precisa? Um ataque cardíaco não é um crime, senhor Husted E pelo que sei Um tropeção também não é Isso simplesmente não justifica o mandato de busca e apreensão do... Como é que se chama isso aí? É vigamite, vigue... Vidalite Isso não é uma teoria, Denise Oh, mas não há crime Não há testemunhas Não há provas E não há depoimento Bess nem voltou a ser ainda Isso está me parecendo crime, Denise Eu compreendo como se sente, senhor Husted De verdade Nós investigamos essas duas pessoas Essa Marilyn e esse tal de Barry Grayson Não há nada contra eles Nem mesmo uma infração de trânsito Minhas mãos estão atadas Agora, se esta moça recuperar a consciência E ela puder depor Então teremos alguma coisa Vamos torcer para ela se recuperar, Denise E obrigado por ter vindo Até logo, senhora Você disse que o dinheiro todo estará disponível para ser sacado amanhã às nove? Perfeito Obrigada Vamos pegar o voo de onze horas Se até lá os Hustes não descobrirem alguma coisa Não ficaram com o viso de Vidalite de Gina Mas podem arranjar com outra pessoa Porque a duas horas Todo mundo está com fórmulas inofensivas Puras e sem adoteração As provas desceram pelo esgoto É, a menos que alguém tenha um vidro antigo no fundo da geladeira Barry, por favor Agora estamos tão perto Se pudermos aguentar apenas até amanhã cedo Estaremos mais ricos Um milhão e meio de dólares Quero, fui concordar com você Tudo o que eu queria era uma carreira legal e progredir Esta cidade está cheia de homens musculosos e insalvacidas Você não teve uma chance Não, senhora nossa pequena Esther Agora tudo o que temos a fazer é torcer para que Betsy continue em coma até amanhã ao meio-dia Não, obrigado Vou tentar encontrar mais tarde Até logo O médico não estava Para voltar a tarde Eu gostaria muito de saber o que ele conversou com ela naquela manhã Sabe o que me deixa furiosa, amor? É a atitude do tenente Que tipo de provas ele necessita? O tipo das que nós perdemos ontem Amor, eu tive uma ideia E se telefonássemos para os investidores e arranjássemos o Vidalite comigo? É, o único problema é que o tal Vidalite é preparado diariamente Então ela Tinha certas reservas quanto àquele líquido da dieta quando falou com o senhor naquela manhã Sim, sim, muito obrigado, doutor Não, 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 não De um modo geral, ela está passando bem Acerto Muito obrigado Até logo Residência do Hart Não chegou o senhor H Algum recado? Sim, você pode dizer a ela que parece que a nossa teoria está certa Eu falei com o médico de Betis em São Francisco e o Vidalite pode conter drogas Eu acho que a senhora H agora está no curso Ela foi ao torso? Por quê? Aquela moça telefonou e disse que tinha uma coisa sobre Betis Que poderia explicar tudo Mas esta hora a senhora Gacha deveria estar em casa, não é? Max, telefone pro torso agora mesmo E diga a Jennifer que saia de lá correndo Eu já estou indo pra lá Tem alguém aí? Sr. Hart Cadê a senhora Hart? Ah, ela acabou de sair O carro dela está lá fora Ah, ela foi com o Barry, Mary Sabe pra onde foram? Pra casa dos Halstead A senhora Halstead não se sentia bem E sua mulher achou que ela teve um ataque cardíaco Um homem chamado Max ligou pra aqui? Pode ser ligado A secretária está ligada Essa linha externa? É, aperte o primeiro botão Max Olha, aí tem uma pasta do torso Dentro dela tem uma lista de nomes Procura o nome Halstead E depois dá o endereço pro Tenente Draper E diz a ele pra ir pra lá E manda uma ambulância Tchau Oi, amor Você já vai melhorar Ela está aqui orando Cadê o médico? Você não disse que ele viria aqui? Ah, sim Ele disse que havia um remédio no quarto dela Eu vou buscar É, e eu vou buscar água Por favor, responda Qual o seu médico? Doutor Malone Na minha bolsa Por favor A situação está piorando cada vez mais Eu acho bom largar tudo e fugir Vida Litch Isso não é uma teoria, Tenente Oh, mas não há crime Não há testemunhas Não há provas E não há depoimento Beth nem voltou a ser ainda Isso está me parecendo crime, Tenente Eu compreendo como se sente, Sr. Hart De verdade Nós investigamos essas duas pessoas Essa Marilyn e esse tal de Barry Grayson Não há nada contra eles Nem mesmo uma infração de trânsito Minhas mãos estão atadas Agora, se essa moça recuperar a consciência E ela puder depor Então teremos alguma coisa Vamos torcer para ela se recuperar, Tenente E obrigado por ter vindo Até logo, Sr. Você disse que o dinheiro todo estará disponível para ser sacado amanhã às nove Perfeito Obrigada Vamos pegar o voo de onze horas Se até lá os Hart Se não descobrirem alguma coisa Não ficaram com o riso de Vidalite de Gina Mas podem arranjar com outra pessoa Porque a duas horas Todo mundo está com fórmulas inoxicidas Puras e sem adulteração As provas desceram pelo esgoto É, a menos que alguém tenha um vidro antigo no fundo da geladeira Barry, por favor Agora estamos tão perto Se pudermos aguentar apenas até amanhã cedo Estaremos mais ricos Um milhão e meio de dólares Por que eu fui concordar com você? Tudo que eu queria era uma carreira legal e progredir Esta cidade está cheia de homens musculosos e insalvacidos Você não teria uma chance Não, Sr. A nossa pequena isca Agora, tudo o que temos a fazer É torcer para que Beth se continue em coma Até amanhã ao meio-dia Não, obrigado Vou tentar encontrar mais tarde Até logo O médico não estava Para voltar à tarde Eu gostaria muito de saber o que ele conversou com ela naquela manhã Sabe o que me deixa furiosa, amor? É a atitude do temente Que tipo de provas ele necessita? O tipo das que nós perdemos ontem Amor, eu tive uma ideia E se telefonássemos para os investidores e arranjássemos o Vidalite comigo? É, o único problema é que o tal Vidalite é preparado diariamente Tenho certeza de que a esta hora Barry e Marilyn já modificaram a fórmula Mas tentar não custa nada E isso vai me tomar grande parte do dia Eu vou tentar falar com o médico de Beth do escritório e falo com você depois Tchau Tchau, Max Até logo Se não podemos dar ao tenente uma prova concreta Teremos uma prova líquida Acabo de falar com Sheila Harden Adivinha só O que? Jennifer Harden está telefonando aos nossos clientes Perguntando se não tiveram nenhum sintoma estranho desde que estão tomando... Ou com você que quer investir no torso? Ela já sugeriu isso umas duas vezes Eu estou sentindo que nós vamos ter que ir a alguma recepção esta semana Eu também Se eu sobreviver Queria ter a energia dela O bom acontece que descansar também é bom Acho mesmo? Barry não é o único que tem um plano para modelar o seu corpo Sim, acho de abrir a academia Não 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 Ah, elas estão prontas para as rações. Só mais alguns minutinhos. Tá bem. Oi, Berth. Oi, Berth. Entra aí. Merlin, eu... Sei que parece estranho, mas o que contém o Vidalite? Quero saber a fórmula. E está tendo problemas com a fórmula? Não, problemas não. Mas você está sentindo uma coisa que eu já senti antes. Uma espécie de tonteiro. Tá entendendo o que eu quero dizer? Não, eu acho que não, Berth. Ora, mas você está se dando tão bem com o programa. Eu sei, mas é que eu não tenho mais fome nenhuma. E à noite eu não consigo dormir e fico tremendo. Ah, querida, seu corpo está passando por algumas mudanças. E só isso vai se adaptar com o tempo. Você não está sabendo, mas... No verão passado, eu adquiri o hábito de tomar a vitamina... Para emagrecer. A sensação que eu tinha é a sensação que eu tenho agora com o Vidalite. Ora, mas é estranho. Meu médico tem sido muito cauteloso. Ele não permite que eu tome nem cafeína. E eu... Eu estive pensando... Será que você podia me dar a fórmula para eu dar para o meu médico ver? É só para eu ficar mais tranquila. É claro. Ah, obrigada. Aqui está a fórmula. Eu tenho certeza que o seu médico vai nos dar a aprovação total. Eu não quero que pense que estou desconfiada. Por favor, Betsy, nem mais uma palavra. Sabe, o que você está sentindo é uma coisa muito... Voltamos à mãe para a Gabiola. Gabiola. Betsy Bar teve um ataque cardíaco. Está em coma no hospital. Feche a porta. Feche a porta. Como foi que aconteceu? Ela estava jogando tênis. Aí caiu na quadra. Você deu a ela uma dose muito forte, Mel. Isso é muito bom. Não vai poder contar a eles o que desconfia. E os sissames de sangue, a essa altura, já sabem que estava dopada. Está tudo bem. Vão pensar que ela voltou a tomar as pílulas. Vamos continuar como antes. Vamos mandar flores. Flores, que conversa é essa? Está tudo perdido. Estragamos tudo. Minha carreira, este curso, os privilégios. Acabou tudo. Calma, calma, querido. Você também andou tomando vidalite? Ora, ninguém sabe de nada ainda. Então, diz... ...deve que não se recupere. E se ela sobreviver? Se contar aos Harts o que nos disse hoje de manhã? Ora, sim, sim. Só temos que esperar para vir. Agora, escute com calma. Estamos quase para pegar um milhão de dinheiro dos maridos agradecidos. Caldice que precisamos ficar aqui para entregar a mercaderia. Pegamos o dinheiro e fugimos? Ora, e por que não? Será que nós saímos para um passeio? E pense bem, você, eu e um milhão de dólares no Rio, longe de tudo isso. Você vai mais em novo? Hum? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Por favor, afastem-se todos. Ah, senhora Raça, graças a Deus que está salva. Eu estou bem. Eu vou recuperar o fôlego. Muito obrigado, mas tudo acabou. Ah, coitadinhos, que loucura. Que coisa horrível foi acontecer. A senhora Raça, lamenta profundamente. Posso fazer alguma coisa? Desculpe, senhora Raça, eu não sei como me desculpar pelo que aconteceu. Olha, para mim, eles estão desconfiados. Deixem que fiquem desconfiados. Contanto que não tenham a prova. Eu compreendo perfeitamente como se sente, senhora Raça, mas eu não tenho provas. Há uma moça em estado de coma? Nós quase morremos, não é só o que precisa? Um ataque...